Em Jaboatão dos Guararapes, trabalhadores do transporte também foram beneficiados com cestas básicas e tomaram vacina contra a gripe. Com a redução das linhas do transporte alternativo do município, a renda para trabalhadores do setor caiu muito. Os 714 rodoviários entre motoristas e cobradores que trabalham no sistema de transporte complementar de Jaboatão dos Guararapes foram beneficiados pela ação da prefeitura. Eles foram vacinados contra a gripe e influenza e depois cada um recebeu uma cesta básica com mais de 20 quilos de alimentos e uma máscara de tecido. Refrigerantes doados por uma indústria de bebidas do município também foram distribuídos aos trabalhadores. Diminuiu bastante, aqui vem com uma boa hora, graças a Deus, para ajudar a gente. Os rodoviários operam 16 linhas do município e transportam cerca de 100 mil passageiros por mês. Mas viram o rendimento cair em até 70% com a pandemia. Atualmente, somente 30% da frota está circulando. Por isso, a ajuda chegou em boa hora. Houve uma queda muito grande. Quem largava com 80, 100, hoje larga com 20, 30 reais e é o que dá. A gente depende do usuário. Aí, a gente passar de 20 carros na linha que eu rodo para 8 carros, você diminui bastante a quantidade da frota e o usuário. E mesmo assim, não cobre a despesa, que a gente felizmente precisa. Tem de correr atrás, porque sou pai de família, tenho três filhos. A prefeitura estendeu a ação para outras categorias de trabalhadores e distribuiu no total mais de 70 toneladas de alimentos para 3 mil pessoas. São muitas afetadas, mas a gente teve que fazer escolha de prioridades. Então, a categoria dos taxistas, mototaxistas, cobradores e motoristas dos ônibus complementares e também os comerciantes das olas serão contemplados nessa etapa de distribuição de cestas básicas e máscaras também de proteção. No caso dos motoristas e cobradores, entramos também com a campanha de vacinação, que inclui essa categoria, e com a distribuição de kits de higienização para os ônibus. Obrigado. 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 Obrigado.